E aí galera, tudo bem? O vídeo dessa semana está bem legal porque eu vou te dar muitas dicas e vou mostrar um pouquinho de todas as plantas que eu cultivo nos vasos aqui em casa. O meu nome é Mário Matias e este aqui é o canal Minuto Horta. Para quem não tem muito espaço para plantar em casa, uma ótima alternativa é o cultivo em vasos. Mas muitas pessoas deixam de plantar nos vasos achando que a planta não vai ser produtiva ou se ela for produtiva não vai produzir grandes frutos, o que não é verdade. Basta você utilizar o vaso ideal para cada espécie de planta que você terá sucesso no seu cultivo sim. O vaso que você for utilizar, ele precisa ter furos no fundo dele e uma camada de drenagem para que a água não fique acumulada nele e acabe apodrecendo as raízes da planta. Você também precisa fazer o preparo do solo, não adianta você só colocar terra neste vaso que depois de um tempo, com as águas das regas, das chuvas, esse solo vai ficar muito compactado se for só terra. E vai impedir o bom desenvolvimento das raízes da planta. Então procure utilizar um substrato para vasos e floreiras para que isso não aconteça. As adubações também são muito importantes. Se você vai precisar fazer adubações neste vaso, pelo menos uma vez por mês. Afinal de contas, essa planta vai depender dos nutrientes que você coloca no vaso para que ela tenha um bom desenvolvimento. A grande maioria das plantas que são cultivadas nos vasos, elas gostam de água, a não ser que seja uma planta que não gosta de muita água. Então se ela gosta de água, você vai sim precisar regar este vaso diariamente, mantendo o solo sempre úmido, para evitar a desidratação dessa planta nas altas temperaturas do dia. A cobertura morta também é essencial para o bom desenvolvimento das plantas, porque ela evita o surgimento de ervas daninhas no vaso, segura o nitrogênio presente neste solo e deixa ele úmido por mais tempo. E obviamente, para que essa planta seja muito produtiva e tenha um ótimo desenvolvimento, você vai precisar colocar este vaso num local com no mínimo 4 horas de sol por dia. Bom, agora que vocês já sabem algumas dicas, eu vou mostrar para vocês algumas das plantas que eu tenho cultivadas em vasos aqui em casa. A primeira planta que eu vou mostrar para vocês é este pezinho de café arábica. Olha só como essa planta está se desenvolvendo bem, cheia de folhas novas e muito provavelmente o ano que vem ela vai me produzir muitos grãos de café. Aqui deste lado, num vaso de 50 litros, eu tenho cultivado um pezinho de mamão papaya e olha só como está carregado de mamão essa planta. Então, se você quer cultivar mamão aí na sua casa, mas não tem espaço, cultive num vaso de 50 litros. Deste lado eu tenho uma oliveira. Se você nunca viu uma oliveira, que é a planta que produz as azeitonas, esta é a oliveira. E como vocês podem ver, aqui eu já tenho azeitonas se formando, né? Olha só que bonitinho, uma azeitoninha aqui formando, né? Bom, aqui deste lado eu tenho um pé de manga cultivado num vaso de 40 litros. Olha só como é que está a minha mangueira, que eu mostrei aí no canal para vocês, como é que cultiva a manga no vaso. E para você que acha que não vai ser produtivo, olha só as mangas aqui nesta minha mangueira. É a manga palmer essa, tá? Não é a manga tome. Bom, aqui eu tenho uma cerejeira do Rio Grande, que eu cultivei através de sementes e até hoje essa planta não frutificou. Já faz quatro anos que eu plantei, mas até agora ela não frutificou, infelizmente. Aqui neste vaso eu tenho plantado aqui erva quinoa, né? Erva quinoa, que é uma delícia. Ali alface e ali salsinha numa garrafa pet. Dá muito certo também. Aqui eu tenho outro pé de mamão papaya e como vocês podem ver, ele também está bem carregado, né? Aqui deste lado eu tenho uma amoreira que eu cultivo através de sementes e também demora no mínimo dois anos para que essa planta frutifique. Ela está chegando no segundo ano de vida agora e muito provavelmente que a próxima temporada ela vai me produzir amoras. Aqui eu tenho num vaso de 50 litros, eu aproveito o espaço para plantar uma alface, ter os meus temperos em garrafa pet, olha só, alecrim, sálvia, tomilho. Então eu coloco tudo dentro deste vaso para aproveitar o espaço. Aqui eu tenho um pezinho de morango, olha só a florzinha do morango. E nele eu tenho cultivado uma mexerica poncã, que também já está bem desenvolvido esse pé. E logo mais eu preciso começar a fazer a poda de formação nessa planta para que ela frutifique para a próxima temporada. Aqui deste lado é o meu pezinho de seriguela, que eu mostrei para vocês como é que se cultiva a seriguela em vaso. E ela está indo muito bem, está se desenvolvendo muito bem. E provavelmente para o próximo ano ela vai me produzir muitas seriguelas. Eu adoro essa planta. Aqui do lado eu tenho um pezinho de louro cultivado no vaso, um vaso de 40 litros. E este louro está começando a sua floração. Para você que nunca viu as flores de louro, aí estão as florzinhas do louro. Bom, do lado do louro eu tenho uma amoreira, que já está começando a frutificar novamente. E provavelmente agora para o final de dezembro ela vai estar carregada de amoras. Aqui eu tenho um pezinho de lixia num vasinho de 20 litros. Um vasinho bem pequenininho. E olha só como carregou de lixia para este ano. Está cheio de lixia por aqui, galera. Estou muito feliz com a produtividade de lixia para este ano. Eu sofri um pouco para combater o ácaro da lixia, que é uma praga que ataca e acaba com a nossa produtividade de frutos. Mas, no final das contas, eu estou muito feliz que acabou dando ainda muitas lixias aqui em casa. Aqui deste lado eu tenho uma caramboleira, que ela começa a produzir as suas flores agora. Ela dá a sua florada agora. Está no início da sua florada. E lá para abril, maio, eu tenho a frutificação dessa planta, que está sendo cultivada também num vaso de 40 litros. E ela está bem desenvolvida e bem bonita. Aqui deste lado eu tenho uma romanzeira, num vaso de 40 litros. Eu plantei essa planta através de sementes. E até agora ela também não frutificou. Aqui deste lado eu tenho uma jabuticabeira. E como vocês podem ver, ela está produzindo suas jabuticabas. E vai produzir ainda mais jabuticabas para o final do ano. Uma das temporadas da safra da jabuticabeira é agora em dezembro, janeiro. Então, este aqui é outro pezinho de jabuticaba. O importante da jabuticaba é deixar estes caules dela livres. Afinal de contas, o sol precisa pegar neles para que a produção de flores aconteça. Aqui neste vasinho de 20 litros, bem pequenininho, eu também tenho um pé de limão tai chi. Como vocês podem ver, ele está bem carregado de limão. Olha só, são muitos limões por aqui. Olha que lindo. E está num vasinho pequenininho. O segredo desta planta é o manejo, são as podas e a adubação para que ela possa ser muito produtiva. Aqui do lado também, num vasinho de 20 litros, eu tenho o giló, né? Olha só que legal. Aí as pessoas me perguntam que tipo de giló é esse. Na verdade, é o giló verde, gente. Só que depois de verde, ele vai ficar neste tom alaranjado, sinal que ele já está maduro para a colheita. Geralmente os produtores de giló colhem antes, porque nessa coloração aqui, os passarinhos adoram e eles costumam atacar este fruto. Aqui eles não atacam porque eles têm outros frutos para eles atacarem. Deste lado, eu tenho um pezinho de salsinha cultivado num vaso mais profundo, o que é ideal para essa planta. E ela já está florindo. Olha só que linda a floração da salsinha, gente. E daqui a pouquinho eu tenho sementes para dar continuidade no meu cultivo de salsinha. Essa é uma planta bienal. Ela dura dois anos e depois ela floresce para produzir as suas sementes. Aqui eu tenho uma planta curry, um tempero bem gostoso. Também é conhecida como falcunin. Aqui eu tenho a arruda, né? Que já floriu também. E logo mais vai deixar suas sementes para eu dar continuidade no meu cultivo de arruda. Aqui eu tenho um pezinho de canela. Para você que não conhece a canela, essa é a canela. Aqui é o pezinho de cravo. Para você que não conhece o cravo, todas essas plantas são muito aromáticas. É uma delícia o cheiro dessas folhas. Outro pezinho de salsinha. Aqui está a minha figueira. E olha só quantos figos eu vou ter para este ano. Uma produtividade de figo bem grande também. Eu mostrei no canal o que a gente precisa fazer para ter essa produtividade de figos na figueira. Está bem bonita. Todos os galhos têm figos. Aqui do lado eu tenho o meu pezinho de mirtilo. Que eu mostrei para vocês como é que se faz o cultivo de mirtilo. E olha só quantos mirtilos aqui nessa planta. E nesta outra aqui do lado também. O legal do mirtilo é que ele vai amadurecendo aleatoriamente. Ele não é como um cacho de uva que amadurece inteiro. Então amadureceu essa, amadureceu essa. Aí depois essas vão amadurecer depois. Eles não amadurecem todos ao mesmo tempo. E isso é que faz com que essa fruta seja mais cara. Porque daí a colheita tem que ser mesmo manual. Olha só que lindo esse cacho de mirtilo. Aqui do lado eu tenho a cebolete. Que é a cebolinha francesa. A cebolinha mais fina do mundo. Ela é bem fininha mesmo. Aqui do lado eu tenho a cebolinha verde. A cebolinha comum. Que está florida. Para você que nunca viu a flor de cebolinha. É essa. Aqui do lado eu tenho o nirá. Ou alho japonês. Que é uma espécie de cebolinha também. O sabor dela é a mistura de cebola e alho juntos. É uma delícia. Aqui eu tenho o alecrim. Outro alecrim. Aqui a limonete. Que eu mostrei como é que se faz o cultivo de limonete para vocês. E olha só como essa planta está linda. Bem desenvolvida. Num vaso de 40 litros. Aqui eu tenho batata doce. Vou fazer um vídeo de batata doce. Cultivo em vasos. E vou mostrar para vocês como podemos cultivar batata doce em vasos. Aqui do lado eu tenho o záttar. Que é um tempero árabe. Que é uma delícia também. Ali eu tenho hortelã variegata. Aí olha só que legal. É uma hortelã que é branca e verde. Aqui do lado eu tenho a hortelã pimenta. Das espécies de hortelã. É a que tem um aroma mais forte. Aqui do lado eu tenho a hortelã das folhas grossas. Olha só. Está toda florida. Aqui eu tenho tomilho limão. Que também está florido. Do outro lado tomilho variegata. E do lado dele tomilho comum. Que também está floridinho. Aqui eu tenho um pezinho de sálvia. Logo do lado outro pé de sálvia. Só que variegata. Que também tem coloração branca e verde. Do lado eu tenho outro pezinho de sálvia. Que está florindo. Olha só que bonitinha. As flores da sálvia. Aqui eu tenho o boldo comum. E deste outro lado o boldo do chile. Para você que não conhece. Bom. Aqui eu tenho os meus cultivos de abacaxi. Tanto pérola quanto havaí. E já está começando a produzir a sua floração. Olha só que legal galera. Bom. É isso aí. Essas são as plantas que eu tenho cultivadas nos vasos aqui em casa. Eu espero ter te ajudado. Ter te inspirado com este vídeo. Porque na verdade. Essa é a minha intenção. Fazer com que você. Que está na dúvida de plantar em vasos. Que comece o seu plantio em vasos. O quanto antes. Porque você viu. Que dá super certo. Se você curtiu este vídeo. Não esquece de deixar aquele seu poderoso like. Aquele seu poderoso joinha. Na sequência. Fala para mim de que cidade você está assistindo. E depois. Compartilhe com a galera. Para que eles saibam. Como é legal plantar em vasos. Se você já é um inscrito ou uma inscrita. Muitíssimo obrigado. Sejam sempre muito bem vindos por aqui. E se essa é a sua primeira vez. Assistindo um vídeo aqui do canal. Caiu de paraquedas. Aproveita. E se inscreve aí. E depois. Clica no sininho. E aperta todas. Para você receber os avisos. De todas as novidades. Que eu posto por aqui. Agora eu vou deixar dois vídeos e sugestões. Caso vocês queiram continuar assistindo. Algum outro conteúdo aqui no canal. Valeu galera. Tenham uma ótima semana. Passem bem. Se cuidem. Plantem em casa. Porque plantar em casa é o futuro. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.